A Sura dos Versos Aclarados Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador Amin Esta é uma revelação descida do Misericordioso Do Misericordiador Um livro cujos versículos são aclarados em Al-Qurã, árabe, para um povo que sabe Em sendo alviçareiro e admoestador Mas a maioria deles dá-lhe de ombros Então não ouvem Misericordioso E eles dizem Nossos corações estão velados daquilo a que nos convocas E em nossos ouvidos há surdez E entre nós e ti há um véu Então faz o que quiseres Por certo, faremos o que quisermos Misericordioso Misericordioso Dizem Por certo, os que creem e fazem as boas obras Terão prêmio incessante Dizem Dizem E fez nela assentes montanhas em cima de sua superfície E abençoou-a E ao término de quatro dias exatos Determinou nela suas vituárias Para os que solicitam Em seguida, dirigiu-se ao céu enquanto fumo E disse-lhe E a terra Vim de ambos de bom ou de mau grado Ambos disseram Viemos obedientes Então decretou Fossem sete céus em dois dias E revelou a cada céu Sua condição E aformoseamos o céu mais próximo com lâmpadas E custodiámo-lo Essa foi a determinação do Todo-Poderoso Do Onisciente Então se eles te dão de ombros Dizem Admoesto-vos De que haverá um raio igual Ao raio de Adetamud Eِذْجَاءَتْهُمُ الرُّسُلُّ مِن بَيْنِ أَيْذِيهِمْ وَمِنُ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ Quando os mensageiros lhe chegaram por diante deles e por detrás deles, dizendo Não adorei senão Alá, disseram, Se nosso Senhor quisesse, haveria feito descer anjos, e por certo somos renegadores do Conquissões enviados. Então, quanto ao povo de Ad, ensorberdeceram-se sem razão na terra e disseram, Quem é mais veemente que nós em força? E não viram que Alá, que os criou, é mais veemente que eles em força? E renegavam nossos sinais. Então enviamos contra eles estridente vento glacial, em dias funestos, para fazê-los experimentar o castigo da ignomínia na vida terrena. E, em verdade, o castigo da derradeira vida é mais ignominioso, e eles não serão socorridos. E quanto ao povo de Tamud, guiamos-nos, mas armaram mais a cegueira que a orientação. Então o raio do aviltante castigo apanhou-os, pelo que cometiam. E salvamos os que criam e eram piedosos. E um dia, os inimigos de Alá serão reunidos com destino ao fogo, então se coordenarão. Até que quando chegarem a ele, seu ouvido e suas vistas e suas peles, testemunharão contra eles pelo que faziam. E dirão as suas peles. Por que testemunhastes contra nós? Elas dirão, fez-nos falar Alá aquele que faz falar a todas as coisas. E ele é quem vos criou da vez primeira, e a ele sois retornados. E não podias escondermos de tal modo, que nem vosso ouvido. Nem vossas vistas, nem vossas peles, não testemunhassem contra vós. Mas pensáveis que Alá não sabia muito do que faziais. E esse vosso pensamento que pensastes de vosso Senhor, arruinou-vos, e assim tornaste-vos dos perdedores. Então mesmo se pacientarem, o fogo será sua moradia, e se pedirem escusas, não serão absolvidos. E destinámos-lhes acompanhantes. Então estes aformosearam para eles o que estava diante deles e o que estava detrás deles. E o dito, cumprir-se-á contra eles, junto de outras comunidades de dins e de humanos, que passaram antes deles. Por certo, eles foram perdedores. E os que renegam a fé dizem Não ouçais este Alcorão, e fazei barulho durante sua recitação, na esperança de vencer, diz. Então em verdade faremos experimentar aos que renegam a fé veemente castigo, E recompensá-los emos com algo pior que aquilo que faziam. Essa é a recompensa dos inimigos de Alá, o fogo. Nele terão a morada da eternidade, em recompensa de haverem negado nossos sinais. E os que renegam a fé dirão Senhor nosso, faze-nos ver as duas hostes, de dins e de humanos, que nos descaminharam. Assim nós os colocaremos sob nossos pés, para serem dos rebaixados. Por certo, os que dizem Nosso Senhor e Alá, em seguida são retos, os anjos descerão sobre eles frequentemente, dizendo Não temais, e não vos entristeçais, e exultai com o paraíso que vos era prometido. Somos vossos protetores na vida terrena e na derradeira vida, e tereis nela o que vossas almas apetecerem, e tereis nela o que cobiçar, diz. Como hospedagem de um perdoador, misericordiador. E quem melhor em dito, que aquele que convoca os homens a lá, e faz o bem, e diz. Por certo, sou dos moslimes? E o bom e o mal não se igualam, revida o mal com o que é melhor. Então eis aquele entre o qual e ti a inimizade, como íntimo aliado. Isto não se confere senão aos que se pacientam, isto não se confere senão ao dotado de magnífica sorte. E se em verdade alguma instigação de satã te instiga, procura refúgio em Alá. Por certo, ele é o oniovinte, o onisciente. E entre seus sinais estão a noite e o dia e o sol e a lua. Não vos prosterneis diante do sol nem da lua, e prosternai-vos diante de Alá, quem os criou, se só a ele adorais. E se eles se ensoberbecem, os que estão junto de teu Senhor o glorificam noite e dia, enquanto não se enfadam. E dentre seus sinais está que tu vês a terra humana. E quando fazemos descer sobre ela a água, move-se e cresce. Por certo, aquele que vive e fica, dará vida aos mortos. Por certo, ele sobre todas as coisas é onipotente. Por certo, os que profanam nossos sinais. Não se escondem de nós, não se escondem de nós. Então, quem é melhor? Aquele que será lançado no fogo ou aquele que virá a nós em segurança no dia da ressurreição. Fazei o que quiserdes. Por certo, ele do que fazeis é onividente. Por certo, aos que renegam a mensagem, quando esta lhes chega, castigá-los emos. E por certo, ele é um livro poderoso. A falsidade não lhe chega nem por diante nem por detrás dele. É a revelação descida de um sábio, louvável. Não se te diz, senão, o que já foi dito aos mensageiros antes de ti. Por certo, teu Senhor é possuidor de perdão e possuidor de dolorosa punição. A falsidade não se escondem de Deus. E se houvéssemos feito um Alcorão em língua forânea, eles haveriam dito que ao menos seus versículos fossem aclarados, um livro forâneo e um mensageiro árabe, Diz-lhe, ele é para os que creem orientação e cura, e os que não creem a surdez em seus ouvidos. E ele diz, é cegueira. Esses estão como se fossem chamados de longínquo lugar. E com efeito, concederam-nos a Moisés o livro e discreparam dele. E não fora uma palavra antecipada de seu Senhor, haver-se-ia arbitrado entre eles. E, por certo, estão em dúvida tormentosa acerca dele. Quem faz o bem, o faz em benefício de si mesmo. E quem faz o mal, o faz em prejuízo de si mesmo. E teu Senhor não é injusto com os servos. A ele cabe a ciência da hora, e nenhum fruto sai de seu invólucro, e nenhuma varoa concebe nem dá a luz, senão com sua ciência. E um dia, quando ele os chamar e disser, onde estão meus parceiros? Dirão, notificamos-te. Não há testemunha alguma disso entre nós. E o que antes invocavam, sumirá para longe deles, e pensarão que não terão fugida alguma. O ser humano não se enfada de suplicar o bem, e se o mal o toca, fica desesperado, desalentado. E se, para não se enfada de sua timid-se, 111. E aí E em verdade, se fazemos experimentar uma misericórdia vinda de nós após um infortúnio, que o haja atingido, dirá, isso se deve a mim, e não penso que a hora advenha. E em verdade, se eu for retornado a meu Senhor, por certo terei junto dele a mais bela recompensa. Então, em verdade, informaremos os que renegam a fé do que fizeram, e em verdade, falosemos experimentar duro castigo. E quando agraciamos o ser humano, ele dá de ombros e se distancia sobranceiro. E quando mal toca, ei-lo com largas súplicas. Diz-lhe, vistes? Se ele é de Allah, em seguida renegá-lo. Quem é mais descaminhado que o que está em profunda discórdia? Falosemos ver nossos sinais nos horizontes, e neles mesmos, até que se torne evidente para eles que ele, ao Corão, é a verdade. E não basta que teu Senhor, sobre todas as coisas, seja testemunha? Ora, por certo, eles estão em contestação acerca de deparar de seu Senhor. Ora, por certo, ele está sempre abarcando todas as coisas.